O acidente deixou o trânsito na rodovia sentido Goiânia-Nápolis bastante tumultuado. Pelo menos cinco carros se envolveram na batida, que deixou três pessoas feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu aqui na BR-060 por volta de sete horas da manhã. Esse veículo que está aqui e era conduzido por um deficiente físico, segundo a polícia, ele atravessou a pista entrando no retorno de uma só vez e acabou atingindo um celta que capotou e veio parar no canteiro central. O veículo não conseguiu parar e acabou invadindo a outra pista e batendo neste carro que capotou. O motorista que estava ali dentro ainda está aqui no local e ele não teve ferimentos graves, apenas ferimentos leves, uma dor de cabeça, mas agora o guincho chega para retirar esse outro carro. O celta que também estava aqui no canteiro central, que capotou, ele também já foi retirado aqui pelo resgate. A concessionária que administra a rodovia faz o controle aqui do trânsito. Parte da pista ficou interditada por conta do acidente e o trânsito segue fluindo aqui lentamente, mas um engarrafamento foi se formando por conta da lentidão no trânsito. O motorista do carro que entrou direto na pista depois de fazer o retorno tem 46 anos. Ele e uma mulher de 40 anos, motorista e a passageira de outro carro foram levados para o hospital com ferimentos leves. A BR-060 chegou a ficar parcialmente interditada. O trânsito ficou lento. A concessionária que administra a rodovia faz agora a retirada de um dos veículos que acabou capotando por conta do acidente. O motorista que estava aqui dentro acompanha, ele não teve ferimentos, disse apenas que estava com uma dor na cabeça e agora esse veículo é retirado e outras três pessoas foram levadas para atendimento no hospital aqui de Anápolis. Por volta de nove horas da manhã, a pista foi completamente liberada e o trânsito fluiu normalmente. Música Música